Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Então hoje vamos criar mais um novo projeto, que se vamos chamar de Bloqueador de Insights, ok? Então esse projeto aqui, pelo menos esse aplicativo, nos permite bloquearmos certos websites, ok? Para não ter acesso à internet. Então o aplicativo é algo bastante... ok. A complexidade não é tão grande assim, mas acredito que é um website muito útil, ok? E normalmente também para protegemos... ok? Por exemplo, se temos um computador que tanta gente usa, ok? Então seria um bom aplicativo para protegemos que com quem menores de idade não possa acessar certos sites, ok? Como um site como esse, ok? Que estamos a ver aqui, esses dois aqui. Então esse aplicativo seria útil realmente e no fim você pode criar um executável e pôr-lo em prato, ok? Então o aplicativo funciona da seguinte maneira, ok? Então aqui temos o nome do aplicativo e aqui temos um campo, ok? Nesse campo aqui nós iremos entrar com qualquer site que nós quisermos aqui bloquear. Simplesmente vamos entrar aqui no website e clicar em adicionar, ok? E esse website será adicionado aqui nessa lista, muito bem? Então também temos aqui um botão remover. Esse botão remover podemos remover qualquer website dessa lista aqui, ok? Mas só que para bloquearmos os sites presentes nessa lista devemos simplesmente clicar aqui no botão bloquear, ok? E só assim que ele vai bloquear os websites presentes nessa lista, ok? E para desbloquear devemos simplesmente clicar aqui no botão desbloquear para que ele possa desbloquear todos os websites presentes nessa lista, ok? Então, para testarmos vai fazer o seguinte, ok? Eu vou abrir o meu browser, ok? Eu tenho aqui o meu browser. Então vou ir na YouTube, ok? Deixa-me ir no YouTube. Então, eu aqui acessei na minha... Acessei a YouTube, ok? Então agora vou para testarmos, vou clicar no botão desbloquear para que possa bloquear, ok? Vou clicar em bloquear. Ela aqui me disse, me retornou uma mensagem. Os sites na lista foram bloqueados, ok? Ok. Então, agora para testar, eu vou tentar acessar de novo, ok? Mas antes, espera aí, eu obtivo aqui algum erro, ok? Deixa-me ver. Ela aqui me retornou uma mensagem que ia seguindo, ok? Permission Error, ok? Permission Deny, ok? Então, para que eu possa... Para que eu possa fazer... Para que eu possa bloquear esse website, como eu estou acessando o que tem a ver com a autorização do administrador, ok? Então, eu tenho que rodar esse programa aqui, o melhor dizer, eu tenho que rodar o VS Code no modo admin, ok? Então, por exemplo, se eu vir aqui e tentar acessar o YouTube, mesmo eu ter que ligar no botão bloquear, ele não vai bloquear, ok? Porque, primeiramente, eu tenho que rodar esse programa aqui no modo administrador, ok? Então, para rodarmos isso aqui no modo administrador, vai ser bastante simples, ok? Então, eu vou fechar aqui. Vou abrir o meu... Eu vou abrir um terminal exterior, ok? Mas esse terminal exterior, eu terei que executá-lo no modo admin, ok? Então, vem aqui, esse é o meu terminal exterior que eu uso, o CMD, CMD, terei que abrir no modo administrador, para que eu possa ter permissão de acessar certas pastas que eu acesse, que eu entrei, o que é nesse programa, ok? Então, aqui vou executar como modo administrador, ok? Run as administrator, então, vou executar. Ok, então, ela aqui diz, do you want to allow this app from an analysis to change to your device, ok? Agora, então, após isso aqui, terei que no local onde está o meu projeto... Ok, então, aqui esse senhor já l'abri como ADMI, fica aqui do lado. Vem aqui nessa pasta. Então, agora eu vou na pasta onde está o meu projeto, ok? É, fica primeiro assim, para gravar, onde está o weblogger, é que esse senhor aqui. Então, virei aqui, eu vou lá acessar, cd, primeiro aqui na pasta d, d, dois pontos, fiz isso, depois cd, então, o que eu quero acessar esse senhor aqui, vem aqui, põe... Ah, não quero entrar, ok? Então, como abriu o meu administrador, não permite isso, terei que copiar, vir aqui e colar, ok? Fui lá, então, agora vou executar o meu programa, ok? Fui aqui do lado, normalmente eu consigo ver esse lado aqui. Então, isso vai ser Python, nome do programa e tela, ponto, pai, ok? Vou executar, ok? Abriu o meu programa, então, então, aqui meu brother. Agora, vou tentar clicar de novo em bloqueio, ok? Primeiro, eu vou acessar o YouTube, ok? Se eu girar, vamos lá ver, vou girar. Como podemos ver, eu ainda tenho acesso ao YouTube, ok? Então, agora vou clicar em bloquear, vamos lá, bloquear. Os textos na lista foram bloqueados, ok? Dei um ok. Como podemos ver aqui, essa vez não nos deu nenhuma mensagem dizendo a permissão não permitiu, ok? Ah, se não permitiu, melhor dizer assim. Então, agora vamos testar, vou lá ver, vou tentar executar de novo a YouTube. De certeza que ele, acho que vai entrar, porque primeiramente tem que fechar esse window aqui. Porque se eu tentar Facebook, deixa-me ver. Depois vou mudar a YouTube, ok? Facebook. Como podemos ver, mesmo até já está nos dando mensagem dizendo que Facebook não é um site, não é um site, como eu posso dizer? Não é um site seguro, ok? Não é um site seguro, deixa-me abrir do modo que eu, para ver aqui, não está me dando nenhuma opção de poder ir na YouTube. Fechou tudo, se eu tentar dar um relógio. Então, vamos dizer, é, privacy error, ok? Não tem que permitir na YouTube, desculpa na Facebook, mas YouTube é o primeiro ambiente, para que ele possa entrar, prometendo que fechar isso aqui, o browser por completo, e depois abri-lo. Acho que só assim que ele vai, vai, é, como é que você vai, vai executar as informações, ok? Que nós já podemos meter, mas no Instagram, deixa-me ver, não se preocupe, é, não se preocupe, é, que está também o YouTube, ok? O momento que está os websites que estão aqui, listado, Instagram, mesmo Instagram, também, não está mais me permitindo entrar na Instagram, é porque eles estão bloqueados, e estou aqui no passado, não dá nenhuma permissão, agora para YouTube, deixa-me fechar o app, esse browser, e abrir de novo, ok? Fechei o browser. Ok, vou abrir o browser de novo, ok? Abrir, é, abrir, veja, vai estar aqui, YouTube, então, se eu for acessado na YouTube, vamos lá ver? Bem, aqui, os dois conectos da internet, é, conecto o internet, ok? Também dizem, your offline, check your connection. Mas eu aqui tenho, minha internet estava acompanhada, podem ver que tem acesso à internet, não está, vai tentar Instagram de novo, ou Facebook de novo, vamos lá ver? o mesmo Facebook também para entrar se eu tentar agora Instagram e é nossa ainda então nesse assim todos vocês estão aqui presentes a lista aqui não vão dar o que então essa aqui eu não vou testar aqui porque é um pouquinho perigoso então essa aqui esse hoje aqui eu não vou testar o que é um pouquinho perigoso mas vocês podem testar aí ok mas como podem ver que tudo está nessa lista aqui ele não vai entrar ok então agora vou desbloquear para ver ok desbloquear acesso permitido ok se eu tava um refresh já voltou a ter acesso a Instagram então como podem ver já voltou a ter acesso a todos eles todos o site também já tentando uma e quando eu clicar de novo em bloquear ele irá bloquear então que nós vamos construir algo do gênero Ok então esteja comigo dá um like nesse vídeo e vamos fazer vamos começar com o projeto o que é muito bem bom então como sempre para ocupamos pela muito tempo em escrever o básico Ok então aqui que veja uma janela também é básica é gente que ainda não quer algo iniciar o quê então aqui na primeira lei porque eu te quinta e algumas dependências necessárias e aqui são estão as coisas e depois que eu defini costou predefini que vamos usar esse projeto aqui e como sempre deixar essas coisas aqui no na descrição do vídeo aqui caso você queira que o seu aplicativo tem a mesma aparência com o que vamos construir aqui e aqui na primeira linha eu defini a janela do piquinter dei um título mas deixei vazio definiu o tamanho e a geometria e definir também a cor do fundo que é com um corpo uma cor branca e bloqueio a opção de mexer com o tamanho da janela Ok e depois aqui de criei dois treinos Ok o primeiro é frame logo onde eu vou ter o logo onde eu vou ter esse logo aqui e depois vou ter o nome e o segundo é o frame corpo Ok frame corpo onde vamos ter tudo isso aqui esse campo essa lista box e esses botões aqui aqui eu quero então para todos os golpes coloquei para testar e ver o que nós temos até agora o que eu vou dar e como podemos aqui temos aqui essa tela branca aqui então como a como os dois frente tem definições cor branca razão pela qual não conseguimos ver o que mas se eu vou tentar com uma cor diferente o que aqui é a presença que vai concordou hoje não sei quando hoje bom quando esse encontro aqui ou não é quando hoje é cor verde porque eu falei e vou já isso é só para que possamos ver o que a divisão que foi feita a primeira vez não fechei senhora agora sim executa ok como podemos aqui tá esse é o frame logo e aqui é a parte de baixo ok então vamos trabalhar como já tem a divisão da minha janela ok deixa que vocês vocês possam ver até aqui aqui é a parte da janela essa aqui é a parte do frame ok a divisão do frame então é que o meu já tenho a minha janela que já tenho a minha divisão e deixa me botar o princípio como estava então como já vai dizer o que eu já tenho aqui o meu extremo que frame logo e frame corpo ok então primeiramente vou trabalhar aqui com o frame bloqueio com frame logo ok com essa parte aqui de cima eu vou trabalhar aqui então vamos fazer o seguinte vamos inserir essa imagem aqui e depois o nome do aplicativo ok então para tal vai ser o seguinte o que é então eu aqui eu já tenho a minha imagem o que essa imagem eu baixei e deixar o link onde eu baixei essa imagem o que já temos aqui a minha imagem então o que eu vou fazer o que eu pensei mais aqui e vou no local onde estou gravar esse projeto aqui o que quando também a pasta será que vai ser gravando é com a zona prática onde está o website website vou começar mais aqui próxima onde está o meu aplicativo estou a desenvolver o que então eu vou aqui então como eu vou usar imagem ok então o que eu vou fazer é eu vou fazer o uso da biblioteca pelo que só para poder eu não queria mencionar aquela imagem da maneira que eu bem entender o que então para tal o meu mente é que instalar o piloto caso eu não tenho que então caso você tenha não necessário não é mais necessário simplesmente importa o que então eu como tenho mas e ele está lá e aí demonstrar como vocês vão fazer o que eu vou tentar executar é onde está o aplicativo e fechar então para achar lá o piloto você vem aqui então tem nada simplesmente ter que ir e instalar o piloto que eu acho que instalar isso aqui depois dá um entra ele vai fazer a seleção como já tem não gostar lá o que então agora pois você tem na a constelação do piloto é aqui por cima e botar o piloto que vou meter importando importando o piloto o que não tem então para importarmos o piloto vamos fazer o seguinte o que é fron o piloto em portos é vamos encontrar apenas a coisa que nós também não sei de usar o que eu gostaria usar o e mais e mais de que o que o que o e-mail é realmente o e-mails depois o e-mails de que o que o e-mails de que é senhor aqui então agora como vamos trabalhar novamente conferir logo eu vou comentar aqui tem como sempre configurando o frame configurando o frame logo ok então aqui nas configurações do frame logo e que nós vamos ter é o seguinte que primeiramente vou ter que acessar sair mais do que que hoje tem aqui vou abrir a imagem da imagem aqui eu vou chamar imagem vai ser igual a e-mg e-mg ponto open o nome fazer ponto open o que eu vou abrir essa imagem aqui o que eu queria que abrir esse nome da imagem que eu chamei tem aí como que então dentro das aspas altas vou chamar de icon ponto png que a extensão dessa maneira aqui abrir a imagem ok então eu vou ter mais uma outra velha vou chamar de imagem ok imagem essa imagem eu vou chamar de vou pegar agora essa imagem de cima vou fazer o uso dela ok e imagem imagem e aqui eu cheguei uma imagem e uma fator o a imagem agora o meu imagem vai ser igual ponto e saiza receita então aqui é que eu poderei trocar o tamanho da minha imagem de uma medida que eu gostaria tá pouco de 45 por 45 o que é um bom tamanho então depois do local o tamanho da imagem agora vou cometer para que ser mais esteja disponível no passei usada no pequeno ok então para tal eu teria que chamar o imenso de que o que é o imenso de que vai ser ponto foto foto e mexe depois eu vou abrir o que eu vou abrir essa imagem aqui que eu tenho aqui o que eu vou abrir a imagem ok então já tem uma imagem agora posso fazer o uso dessa imagem aqui para dentro do que eu quero então para tal eu vou criar um leigo esse levo eu vou chamar de fato não vou chamar ele logo que ela é logo então esse é logo ele vai ser igual a e dentro desse levo aqui eu vou passar primeiramente vou passar dentro do frame logo do frame logo porque o senhor aqui eu vou pôr e depois vou dar uma altura ok vou dar uma altura de 60 porque com de 60 que vamos usar aqui imagem que eu vou chamar o imagem é o imagem ele vai ser igual o que ela tem uma imagem chama-se e mente esse mês que ele será igual a imagem que essa imagem que eu tô aqui então depois disso eu vou saltar e depois eu chamei sem mais aqui faço isso vou descer vou pegar o meu ele logo o que é o meu pelo logo 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 acho que esse novo outro lado eu vou chamar ele imagem o que ela é imagem como aqui só temos uma imagem nesse nesse projeto ela imagem vai ser igual a ponto é vou aqui eu vou usar o place o que vou usar o place vou abrir fechar então ela está no x onde x é igual a 20 ok e depois também vai estar no onde o y é igual a 5 a imagem porque então aqui vamos tocar ele não me passei imagem aquela imagem então já tem uma imagem ela imagem ok então esse é a imagem da mesa dentro do frame logo então vou executar para ter que eu tenho aqui agora vamos ver o que a imagem já tá aqui ok então vou tocar a cor do fundo dessa dessa desse logo que pode esconder essa lei bom então para tal é pouco a mesma cor com o freio com o freio logo então faço isso o mesmo aqui não mas vai ser e põe uma vírgula vou por um pg que o background vai ser igual para o que faço isso você vai para executar o logo já tem a mesma já tem o mesmo fundo com o com aqui né com o freio logo que é então agora pois isso aqui vamos criar vamos agora o nome do aplicativo ok então para pontos o número aplicativo vou fazer pelos desse logo desse lego pode ser um pouquinho vou colar e aqui não vai ser legal e mais o que eu acho que ela vai ser logo e esse logo aqui vai estar no levo que é uma lei vou baixar no frame lego mas o que aqui eu vou eu vou remover essa é essa altura aqui o que vou ter que eu vou colar apenas um aqui aquilo é muito grande e só que antes disso eu também terei que dar um nome para esse senhor esse levo aqui vou voltar para o teste o teste aqui vou usar o nome do aplicativo que vai ser bloqueador logo que a dor bloqueador desse site só que você sai de ordem web sites tanto faz então faço isso vou dar uma vírgula após isso aqui vira aqui embaixo tem imagem e então aqui vou usar também o âncora o âncora é isso aqui esse levo então cometer o âncora o âncora eu vou passando para ele é ok e depois disso também vou dar uma fonte essa fonte tem a minha fonte essa fonte aqui ele será igual a vou usar fonte e vim aqui e vim em vai ser vim e vim 25 não vou usar negativamente deixar de gente que está e depois do bg também ter que ter o fg então o fg ela aqui vai ser igual a 44 que faço isso vou salvar então agora aqui aqui no x eu tenho que avançar um pouquinho porque se não está na mesma posição pessoal aqui pouco pelo menos tenta e agora aqui no y eu vou deixar um pouquinho porque é mais um pouco mais grande relação à letra então hoje vai primeiro deixe por salvar vamos executar para ver que nós temos que executar como podemos aqui ele está aqui mas o que esqueci de remover a imagem para dentro desse desse lembro que você vê bem tem aqui uma imagem aqui embaixo mas só que isso aqui sobre o ponto sobre ele o que então vou remover isso vem aqui fecho isso aqui onde está a imagem daqui vou remover o modelo sai daqui nós precisamos vou salvar e vou executar o que vamos lá ver o ok o boleto aqui já tem um bloqueador do site se eu vir aqui nesse senhor é praticamente o mesmo lembre-se agora vamos por essa linha aqui de baixo aqui para aqui então para tal vai ser o seguinte é fecho isso aqui venho aqui então para a linha é simples eu vou simplesmente copiar essa senhora aqui eu vou colocar aqui embaixo agora em vez de ser logo vai ser linha ok é label linha 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 então meu label linha ele não vai ter nenhum nome mas só que ele terá um width e esse vai ser exagerado que vou colocar 445 altura para manter um ou encore pouco para nw para começar no cantinho nw agora a fonte aqui eu vou colocar um eu quero que seja um traço bem pequeno e depois daqui o background é bom é bem como é que eu vou ter recalteir aqui o afijão não tem sido dele mas o bem que não eu vou usar com dois com dois com dois aqui a por aqui tem um pouquinho pelo menos 57 salvo e vou executar o que é e aí o componente aqui já temos aqui a nossa linha o que eu sou que essa imagem aqui tá um pouquinho próximo dela que eu vou tentar subir a imagem um pouquinho tá aqui tá aqui a imagem é tá aqui na imagem vou pouco pelo menos três faço isso vou executar e a imagem subiu um pouquinho se eu comprar com isso aqui e ok acho que tanto faz ou talvez tem aqui hoje que é pelo menos a linha um pouquinho não vou subir mais uma imagem mais um pouquinho ou talvez me tem mais um pouquinho mais pequena o que é o tamanho da imagem com 444 faço isso executa e ok muito bem deu pra ficar mesmo aqui ok então essa parte já terminamos agora vamos tratar de criar essa parte aqui o que vamos tratar depois se esse campo aqui e vamos criar um botão ok depois a lista de box aqui também então para trás vai ser o seguinte o que eu fecho isso aqui venho aqui agora eu vou copiar esse senhor aqui e vou meter aqui embaixo dizendo e configurando o trem e corpo o corpo o corpo não mas em corpo ok e agora configurando o freio corpo para configurar o que ele corpo vai fazer o seguinte o que é primeiramente vamos criar um levo quando diz essa mensagem essa mensagem aqui essa mensagem ok digita o site que dizer que deseja bloquear no campo abaixo aqui nesse campo aqui então para tal é e frame é desculpa é levo então vou copiar senhor aqui vir aqui embaixo e vou colar agora só que aqui não não é mais tá aqui porque vai estar no frame do corpo ok o freio corpo é mas é o nome não vai mais essa aqui é você site ok eu vou chamar o nome de site e agora o meu texto que eu vou passar aqui vai ser o seguinte o que ele vai dizer digita digita o site que você é que deseja o que dizer com as vezes o que deseja deseja bloquear o que deseja bloquear o que dizer bloquear no campo no campo abaixo salvei o que eu vou pôr o machismo a mostrar que é importante que avançou um pouquinho altura vou manter o nw vou manter algo simplesmente aqui é que eu vou meter pelo menos um pouquinho mais pequeno eu vou manter o que agora pois isso aqui é aqui eu tenho que recuar um pouquinho também não vem para ser suficiente e agora aqui no y eu vou descrever pelo menos um pouquinho no vinte e também eu vou por vinte e vinte o que dá agora vou executar vamos lá ver o que eu vou fazer aqui tá aqui a mensagem digita o site que deseja bloquear o que então após a mensagem que nós temos vamos testar entro aqui e o botão ok então vou fazer isso aqui eu fecho os dois fecho aqui agora para mim é entre eu vou ter que criar o que fazer do zero vou fazer isso é entre não é site o que tem que sair que o meu entre o site vai ser igual a uma entre ok eu vou abrir fechar então agora é sempre aquele que estava também dentro do freio em corpo o freio em corpo vai ter vamos estar nessa vírgula e vai estar no meu e não você não conseguiu e vai estar no item é vinte e um bom e vou pôr justify porque eu quero que esteja acho que eu quero começar a chover na esquerda porque você tem um pouquinho compreendor com o left avança um pouquinho e agora a fonte também vai ter a fonte com a fonte aqui abrir e fechar então agora a fonte que eu vou usar aqui vou usar a quase a mesma fonte que a fonte que vive e não vou deixar a fonte vazia mesmo acho que vai ser melhor mas só que o tamanho eu vou com o tamanho número 15 o que então após isso vou usar o a e-lite e aí like thickness que essa aqui o que era thickness vai ser igual a um e o estilo eu vou meter que eu tenho livre vou usar um estilo sólido e não vou mexer mais nada o que agora tem que você posiciona essa entra aqui dentro do meu freio o corpo que então vou meter em gente é site ponto vou usar o place também abre e fechar então agora vou colocar aqui vou meter no x você vai estar igual a 23 e o ylc é igual a a 50 que faço isso vou executar para ver que eu tenho o ok muito bem já temos aqui a nossa entre o que então agora vamos criar esse botão aqui o que vamos vamos criar um botão a frente dele que vai te permitir adicionarmos o website do que então para tal vai ser o seguinte é fácil aqui se comer botão vou botar um pouquinho parceiro com a gente então vou dizer senhora aqui venho aqui embaixo e esse começa a ensai que vão estar juntos então você vai descrever um pouquinho vou criar o meu botão ok então aqui vai ser ainda adicionar o combate vários botões primeiro botão que eu vou criar eu vou criar eu vou adicionar o meu botão adicionar aqui não vai ser lembro que vai ser igual a busca um e vai ser o botão que ainda vai estar aqui então agora aqui não vai mais essa mensagem bem comprida ele vai ser apenas adicionar o que adicionar o que adicionar então agora aqui eu vou dar como é o botão que eu controlar a o tamanho que então vou mudar o isso o que tá com o índice vou dar pelo menos um igual a deixe as faça suficiente para um botão dg bom e a fonte eu vou manter a fonte de 10 também ok e agora o bem grão é que eu vou simplesmente mudar o que eu vou passar para a cor azul vou poder grande igual a cinco e o fg eu vou pôr vou pôr do igual a f acordo com o que que é cor branca por causa e branco é uma boa combinação vai ser igual a cor e do resto praticamente não vou mexer vou deixar mesmo gestar mas apenas aqui eu vou dar um estilo que vem aqui depois do da fonte vou dar um estilo relief o estilo vai ser igual a raízes e o velho o velho o velho o velho vai ser igual a 20 o rio faz isso agora vou executar a coisa vou dar para ver que tem pra aqui ó vamos lá ver e como podemos aqui tem o meu botão agora eu tenho que ter esse botão aqui e pô-lo aqui em frente do que tá para tá eu vou fazer o seguinte aqui vir aqui na minha escolha nada de deixe de x e y então esse botão voa e avançado exageradamente para ser 267 e o índice não vou deixar e vou pôr aqui é na posição 50 o que a mesma direção com esse aqui então vou salvar e vou executar o que já tem o meu botão adicionar o que é só para que tá no norte tá no isto que então vou parar agora ok agora de seguida nós vamos criar o botão remover ok que esse botão que temos aqui vamos criar agora botão remover então para dar vou fazer o seguinte que eu vou usar escolher aqui vou copiar tem aqui embaixo colar e vou trocar de nome ok vou meter e vou chamar de remover para servir e mover remover 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 o que dá certo aqui vai ser remover remover o que as coisas porqueкуro no Vai Praias muda não vou não vou me preocupar com as coisas некотор ou manter mesmo é agora aqui o botão remover é vai manter também nessa posição mas o que terei que descreair um pouquinho o que tá não por nada uma diferença de 50-50 então isso vai estar no pain inocente e Gol vou executar para ver o que temos Ok, já tenho aqui o botão remover Ah, esqueci de passá-lo para norte-west Ou melhor, para centro, ok Então, aqui até não é necessário Vou simplesmente remover isso aqui Remover também isso aqui Então, vou executar, vamos lá ver Ok, já tenho aqui adicionado, remover, ok Perfeito Então, agora, após isso aqui, o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou fechar isso aqui, é o melhor, eu vou comparar Eu vou já adicionar mais todos os botões, ok Vou também adicionar um botão, o botão que é desbloquear E o botão bloquear, ok Então, para isso, vai ser o seguinte Como são dois botões, vou só copiar esses dois aqui Deixa um pouquinho, vou colar O segundo botão é bloquear Não, desbloquear primeiramente Aqui é só o nome Desbloquear, ok Então, o botão desbloquear aqui vai ser Desbloquear 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 Ok, obrigado Depois disso, vamos ter o botão bloquear, ok Bloquear Então, vou trocar de nome Esse não vai mais se remover Esse vai ser bloquear Então, o botão bloquear Então, o botão bloquear Desbloquear Como eu disse aqui Vou dar diferença de 100 Vai ser 150 Você fica no 200 E agora Aqui o background O bloqueio, eu vou por cor vermelha Vamos procurar a minha cor vermelha A cor vermelha é a cor 3 Está aqui, o red Então, vamos procurar a cor 3 Vai ser a cor 3 E o desbloqueado Deve ser a cor verde Ok Onde está a cor verde O verde está aqui É a cor 2 Ok A cor do fundo O remover e adicionar Vou deixar a mesma coisa Ok Ok, perfeito Já tem aqui os meus botões Remover Desbloquear Debloquear Então, aqui vou deixar Meu jeito que está Embora que aqui tem Um resultado diferente Mas acho que estou Gostar mais aqui Ok Porque aqui o gato É bastante grande E aqui também Espaço, não gostei Então, agora Depois de tem isso aqui Tem isso aqui Eu vou fazer o seguinte Ok A minha lista A listbox Onde vai ser Todo Vou ter tudo Está aqui Então, para criar Essa lista Aqui Eu vou fazer o seguinte Ok Apaguei A lista de box Vamos lá ver Fecha isso aqui E vou fazer o seguinte Aqui Vire aqui embaixo Vou criar minha lista box Ok Vou chamar lista box Essa lista box Ele vai ser igual A lista box List box A lista lista box Aqui Vou abrir e fechar Então, dentro dessa lista box Aqui Eu vou passar Um ponto de letra Para dentro Do frame corpo Ou para minha vírgula E vou dar uma fonte Também Para essa lista box Ok Vou dar uma fonte Vou usar o Arial Ok Então, a fonte vai ser Arial Um Arial 9 Vou fazer Box Ok Box Perfeito Então, agora Após isso aqui Vou dar também Um width Ok Eu faço isso aqui Vou pôr o width Se não Vai ser o width O width Vai ser igual A 33 Ok E vou dar uma altura De 10 Perfeito Então, agora Depois disso Vou ter aqui Postado Para dar dentro Do meu Do meu Flore Aqui Posicionado Então, para posicionar Vai ser lista box De novo Onde é que ele está Debaixo Vai ser o listbox Ponto Place Vai ser abrir e fechar Vai ser x Igual A 23 E vai estar Na posição Y E igual A 100 Ok Salvar E agora Se eu executar Vamos lá Ver Como podemos ver Aqui Já tem aqui A minha listbox De momento Está vazio Ok Não tem nenhum site E aqui também Nenhuma função Nenhum dos botões Aqui está funcionando Ok Então A parte do nosso desenho Praticamente Já terminamos Como podemos ver aqui Já temos aqui O nosso campo Nós podemos entrar O website E aqui É a nossa lista Onde vai apresentar Todos os websites Que nós gostaríamos De bloquear Como eu ia dizer Também Pode ser todos os websites Que estarão bloqueados Na nossa máquina Ok Então Agora O próximo passo Será o seguinte Ok Já temos a nossa lista Já temos o campo Nós podemos entrar O website Ok Então Agora Vamos Vamos tentar fazer Vamos tentar Uma maneira Que nós podemos Entrar aqui O website Depois Quando clicamos No botão Adicionar Esse website Será listado Aqui nessa lista Ok E depois Também vamos Dar funcionalidade Para esse botão Aqui Remover Para que possamos Remover O website Da lista Ok Então Para isso Primeiramente Vamos trabalhar Na maneira De como Nós podemos Inserir Informações Aqui Dentro Dessa lista Ok Então Para isso Vai ser o seguinte Ok Vou fechar Isso aqui Fecho aqui E virei Aqui Vou fazer isso Aqui por cima Após aqui Após a senhora Aqui Deixa eu ver Imaginar Atualizar Ok Vou fazer aqui Por cima Desses botões Aqui Ok Então Aqui acima Do configurando Frame Top Ok Vou copiar Esse senhor Aqui E vou Vou Aqui Um comentário Ok Aqui Vai ser Criando Comentei Criando Funções Ok Criando Criando Funções Então A primeira função Que eu vou criar É a função Adicional Ok A função Adicional Vai me ajudar Para que eu possa Adicionar Ficheiros Na lista Ok Então Vai ser o seguinte Vou criar uma função Chamada Adicional Ok Deixa Me comentar Função Adicionar Adicionar Função Adicionar Ok Então Agora Aqui Na minha função Adicionar Eu vou Criar uma função Que eu vou chamar De adicionar Site Ok Então Aqui Vai ser o seguinte Aqui Def Def Adicionar Adicionar Def Adicionar Site Ele vai ser Igual A dois pontos Faço isso aqui Então Primeiramente Que eu quero fazer Tirei que pegar O site A partir da minha Entra Ok Onde está Minha Entry Ok A partir Dessa Entra Aqui Ok Então Eu vou fazer O seguinte Aqui Eu vou Chamar De site Que é uma Verável Chamada Site Essa Verável Chamada Site Vai ser Igual A E Site Ok Então Esse Site Vai ser Igual A . . . . . . Que Irei Pegar Tudo Que Nós Vamos Entrar Aqui Nessa Entry Ok Após Eu Pegar Esse Site Aqui Eu Vou Ter Vazia Eu Vou Ignorar Ok Vou Não Vou Permitir Que Ele Possa Adicionar Esse Website Na Lista Ok Então Para Tal Vai Seguindo Que Vou Poder Seguir If Site Ok If Site Igual A Vazio Ok Faço Isso Somente Dois Pontos Vou Fazer Você Passe Ok Então Você Pode Usar Uma Message Box Dizendo Por Favou Entre Algum Site Mas Eu Vou Deixar Assim Como Passa Que Ele Vai Ignorar Vai Ignorar Não Vai Fazer Nada Depois Voltei Por Fim Elce Dos Pontos Vou Fazer List Box Ok O Que Nós Temos Aqui A Nossa List Box Nós Criamos Ok List E No Inset Nós Vamos Inserir Na Posição Que Você End Vila E Depois Vou Ver Que Vou Inserir O Site Nós Vamos Explicar A partir Daqui Agora Após Isso Aqui Também Vou Pegar A Minha Entry Ok Site Vai Ser Ponto Delete Ok Após Eu Inserir Irei Deletar Tudo Que Este O Que Este Vendo A Entra Ok Vou Meter Delete Vou O Zero Vírgula E Vai Deletar A Partido Da Posição Zero Até No Fim Ok Dessa Maneira Aqui Ok Então Assim Já Temos Como Nós Podemos Inserir Elemento Dentro Do Nosso Site Ok Então Para Testar Vamos Seguindo Agora Essa função Aqui Adicional Então Vou Pegá-lo E Vou Por Aqui No Meu Botão Adicional Ok Então Faço Isso Vou Meter Com Ele Vai Ser Igual Adicional Adicional Site Faço Isso Vou Salvar E Vou Dar O Coro Para Que Nós Temos Aqui Adicional Site Vou Tentar Alguma Coisa Deixa Ver E Se Eu Colocar No Botão Adicionar 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 Mas Só Que É Uma Coisa Ok E Eu Já Adicionei Esses Senhores Aqui Essas Informações Aqui Na Deixar E Rodar De Novo Programa Iremos Notar Que A Informação Desapareceu Então Não Também Nós Não Damos A Guardar Essa Informação Que Agora Imagina Que Nós Vamos Coloque Alguns Websites E Vamos Bloqueados E Assim Que Nós Fechamos O Programa Quando Ligamos Nós Já Saberemos Quais São Os Websites Nós Bloqueamos Ok Então Para Isso Nós Devemos Guardar Website Dessa Lista Aqui Para Dentro Do Arquivo Ok E Assim Simples Vamos A Sessar Aquela Arquivo Para Saber Quais São Websites Que Nós Já Bloqueamos Ok Então Para Isso Aqui Vamos Fazer O Seguinte Ok Eu Vou Fechar Aqui Eu Vou Criar Um Novo Ficheiro Ok Então Esse Novo Ficheiro Aqui Eu Vou Chamá-lo De Vou Chamando De Adicionar Ok Vou Chamando Adicionar Sites Ou Melhor Talvez Não Vou Pilar Novo Ficheiros Ok Simplesmente Vou Mesmo Aqui Aqui Por Cima Do Aqui Tem Função Adicionar Site Ok Então Após Isso Aqui Vou Que Uma Outra Função Vou Chamar Função Desculpa Função Inserir Ok Vou Chamar Função Inserir Site Ok Apenas Estou a Trocar De Nome Ok Vou Chamar De Função Inserir Site Adicionar É Para Adicionar Na Lista Agora Inserir É Para Inserir No Ficheiro Ok No Ficheiro Vamos Guardar Todos Esses Sites Ok Ou Melhor Para Ser Mas Acho Que Vou Chamar Função Guardar Ok Ou Melhor Função Salvar Site Função Salvar Site Ok Acho Que Ser O Melhor Ser O Nome Mas Ali Então Nesta Função Chamar Salvar Site Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Criar Função Chamada DF Salvar Ok Salvar Site Ele Vai Se Abrir Fechar Dois Pontos Ok Então Esse Salvar Site Ele Vai Ser Um Parâmetro Ok Esse Parâmetro Que Acessando Acessando Arquivo Passando Aqui Acessando Arquivos Csv Ok Então Para Tal Vira Aqui Em cima Tira Que Importar O CSV Para Dentro Desse Desse Então Vou Mente Aqui Import CSV Ok Uma Veja Eu Encontrei O CSV Eu Vire Aqui Então Se Eu Tiver Aqui Um Arquivo S Ou Simplesmente Acessar Ok Mas Caso Não Tem Ele Vai Criar Automaticamente Ok Então Para Isso Ele Vai Ser Seguindo Que Eu Virei Aqui E Vou Fazer Isso With Open Abre Fechar Então Eu Aqui Vou Acessar Um Arquivo CSV Como Não Tem Vou Criar Vou Dar Um Nome Qualquer Ele Vai Criar Automaticamente Ok Então Vou Meter With Open Então Vou Criar Sites Ok Sites Ponto CSV Faço Isso Aqui Vou Viver E Vou Abrir Esse Fichero Aqui No modo Apen Ok Comente A Mais Ok A Mais Que Vai Ser Adicionado No Fim Da Linha Que A Mais Apen Pou Aqui Um Augmento New Line New Line Ok Depois Dela Adicionar Depois Dela Depois De As Files Ok As Files Dos Pontos E Faço Isso Aqui Então O Que Eu Vou Fazer Vou Abrir Vou Criar Um Writer Writer Ele Vai Ser Igual A CSV Ok Pronto Write Ok CSV Write Writer Tá Aqui Vou Abrir Fechar O Que 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 Eu Vou Chever O Que 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 Vai Que Então Vou Ter Que Nesse Nesse Aqui Ok Writer Ou Melhor Riter Ponto Write Roll Write Roll Abrir Fechar Então Esse Lá O Que Eu Vou Escrever Lá Vai Ser Vou Passar Uma Lista Uma Lista Do Do Melhor Dizer A Informação Como Enviar A Partir Desse E Que Desse Parâmetro Algumente O Que Parâmetro Que Argumento Mas Faz Ok Então O Que Eu Vou Enviar Que Eu Vou Escrever Para Dentro Desse Arquivo Ok Então Após Isso Aqui Eu Vou Dizer O Seguinte Ok Vou Chamar O Message Box Message Box Message Box Que Desse Desse O Adicionado Fico Assim Então Aqui Já Tem A Função Que É Salvar Sites E Aqui Tem A Função Que O Adicionar Site Ok Ok Então Agora então agora vamos vamos testar para ver como é que vai ser que eu vou executar já executei o que então vou chegar aqui pelo menos qualquer coisa ok vou clicar no botão adicionar adicionar o site foi adicionado o site foi adicionado ok e ao mesmo tempo é também que eu aqui um novo arquivo vocês vê chamando o site e só clicar nesse arquivo CSD podemos ver aqui também o arquivo foi adicionado e aqui embaixo de uma linha vazia aquela linha vazia que eu havia dito que nós metemos aqui o newline vazio que é muito bem ok agora sim já temos como adicionar arquivo aqui para dentro do nosso da nossa lista e depois também estamos a salvar nessa maneira que se eu fechar e executar de novo ok e nós podemos ver aqui podemos ver aqui mesmo assim não está apresentar o que então para que ele possa nos apresentar é nós devemos criar uma função que vai te permitir vai te permitir lemos esse arquivo aqui ok e depois mostrar aqui dentro da nossa lista ok então para isso vai ser o seguinte o que deixa me ver vou fechar então aqui temos a levar site ok adicionar site ok então agora o que eu tenho que fazer é criar uma função que vai permitir ver sites ok então para isso vamos criar uma função essa vai chamada de ver site ok então isso vai ser o seguinte aqui aqui por cima da função salvar sites ok essa função salvar site fica aqui faço isso eu vou fazer o seguinte aqui vou criar uma função de novo vou chamar de ver site ok então vou comentar aqui é função ver site ok a função ver site vai ser igual a vou abrir e fechar dois pontos faço isso então o ver site ele vai ser o seguinte aqui eu vou fazer é terei primeiramente que eu vou fazer e deleitar tudo que esteve dentro da minha lista box ok então vou fazer o seguinte list box aqui o list box ponto de elite que ele abrir e fechar vou deletar tudo que esteve dentro da lista da lista vamos na posição 0 até no fim que entende ok agora após deu de um deletar tudo que esteve dentro da minha lista box tem que acessar o arquivo cc viu que então para acessar o arquivo csv muito simples porque é simplesmente isso aqui eu venho aqui vou dar um olá então aqui vai ser with open sites.csv aqui eu não vou abrir no modo a pena ok vou deixar no modo padrão que em modo read ok tudo isso aqui vou remover então vai ser em as file ok depois aqui vou ter o seguinte vou criar uma uma palavra chamada ler csv o que é esse mesmo se esse dia vai ser igual assim esse vídeo ok ponto líder ponto líder você abrir o que o que eu vou ler quando é um pai o que é senhora que eu fale agora pois isso aqui vou fazer o seguinte é for lou e vai ser igual a lista box e este box um ponto em certo ela vai ser e vai ser e vai ser em novo da posição sempre na última linha que na última linha nova posição vai ser e logo que essa curou que vai ser a informação depois disso não salvar e agora o que eu vou fazer o seguinte é que eu vou pegar o ver site ok o copiar ver site então aqui vai ser após após eu aqui adicionar o site e salvar o site então após aqui o salvar site ok ouvir aqui embaixo debaixo do message box ok vou chamar função ver sites ok para que nós podemos ver o que estiver dentro da aqui estiver dentro da lista box ou mas eu todos aqui estiver aqui dentro desse desse arquivo csv ok então para isso a gente vai ser seguindo vou saltar agora vou executar para podemos testar deixa eu ver função remover desbloquear bloquear o que então vou executar vamos ver e também mais uma coisa ok então se eu deixar assim praticamente ele não vai me mostrar as funções que estão como dizer os sites que estão aqui dentro ok mas antes de eu fazer isso meramente possui isso eu tenho que inicializar a função ver site ok então eu vou vir aqui no fundo aqui embaixo da minha janela vou chamar o ver site faço isso dois pontos e vou executar ok então se assim quando executar ele vai já mostrar tudo que estiver dentro ok dentro desse ficheiro aqui desse arquivo como podemos ver aqui tenho aqui tudo está salvo muito bem então já temos aqui a nossa função ver site já podemos ver os sites que estão salvo aqui na nossa lista então agora que vamos fazer o seguinte ok vamos querer agora função que remover site ok para que possa nos ajudar a remover o que nós tivemos aqui o que é só selecionar e clicar no remover que vai remover então para remover vai ser o seguinte ok é vir aqui próximo do senhor adicionar sites ok então agora que vamos fazer o seguinte então aqui por debaixo eu vou fazer o seguinte da função adicionar site eu vou comentar de novo vou fazer isso função remover o que eu faço isso fechei o que o remover site vai fazer o seguinte ok vou ter que pegar o site o que é que eu selecionar ok então vamos ter site vai ser igual a listbox que vão ser est quere então vamos ser e reparsie aqui liste guet va ser ativo ok ativo dessa maneira aqui então esse com o simpson aqui ele antes permite que a signa se lesionamos um elemento na nossa liste bokeh o elemento no selecionar assim nós ficamos no voto remover ele vai pegar que lê aquele limite a quel momento a eu quem então assim que nós pegamos esse elemento aqui é esse elemento não vai pegar e vou por dentro de uma lista ok então eu vou querer uma lista chamada site só que eu vou chamar sites sites ok passa igual a uma lista vazia ok então depois disso eu vou ter o seguinte o que eu vou fazer for e por ti em sites o que pode ir em sites que o site e esse senhora que eu vou trocar de nomes como está aqui uma especialista esse vazio o que tá bom por isso em site ok vou fazer o seguinte como esse site esquece a lista aí o que ponto a pena tem ponto a pende a pipa lente e o que não tiver aqui nessa lista que eu vou selecionar ele vai meter aqui para de senhora que eu quero então após isso fazer isso depois de eu fazer isso aqui ok e eu vou simplesmente chamar a você que você me chamar uma função que vai ceder para removermos a mesa para eliminarmos o site dentro da dessa lista aqui ok então mas antes aqui eu não tenho como fazer isso aqui então teria uma ter que criar uma outra função que vai repetir vai me permitir remover elemento a parte dessa lista que eu vou fazer eu vou fazer o seguinte vir aqui por baixo da função tem um ver site salvar site e vou chamar o que é uma função chamada eliminar ok então vai ser vou comentar são eliminar você vai eliminar site ok da minha função eliminar site é bastante seguinte o que eu vou chamar lá de df eliminar eliminar deixa eliminar site eu vou fazer isso eu vou eliminar uma resposta muito pesada vou meter de letar ok def de letar o meu de letar site ele vai ser o seguinte ok o def deletar site eu vou fazer o seguinte aqui ele vai receber uma lista porque o nome de um site nós gostaríamos de remover a partir daqui desse ano aqui ok então assim que ele receber essa lista vai ser o seguinte ok e eu vou criar uma nova lista ok vou criar uma nova lista nova lista essa nova lista vai ser vazia o que é assim que eu tenho essa nova lista vazia e eu vou pegar esse senhor aqui eu vou pegar esse senhor aqui e o que então esse e aqui vou criar uma variável e vou chamá-la de membros o que não o melhor se não porque é uma nova mas simplesmente vou acessar o esse senhor aqui ok então parece ser esse senhor aqui é já temos aqui o vou fazer o seguinte o que é para ser sei lá vou fazer o que o open abrir parênteses vamos lá ver site ok site.csv é pouco aqui o meu vírgula o que eu vou abrir o meu vírgula aqui para leitura e depois disso vou ter seguido as pai nem porque os pontos faço isso então eu vou ter por líder ok vou criar um líder porque o meu líder vai ser igual a o que eu fiz aqui não precisar o que eu vou passar por que isso só fica o que eu vou fazer o meu é o meu é o meu é o meu é o meu furo e ele falou um vídeo porque essas aqui vocês explicam que eu vi isso que eu vou eu vou meter dois pontos vou fazer o seguinte aqui nova lista nova lista.apend tem muitos fez aí eu não vou deixar porque eu aprendi abrir parênteses é eu vou meter o logo porque é muito bem e depois vou fazer mais um segundo aqui o campo é ele o campo um gol dos pontos faço isso aqui agora que eu vou comprar o que campo e campo igual a esse senhora que gostou enviar o que esse campo igual aí vou fazer o seguinte dois pontos ou vou imprimir o que é print e o que é o melhor não brinde campo noite e brinde campo perfeito agora após isso aqui vou fazer uma nova lista ponto é muito ok vou remover esse campo ok com tudo é muito bom esse campo que foi igual a oi 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 vai remover todo todo o jogo completo que também é completo perfeito após eu vou fazer isso aqui ok então assim que ele assim que vai eliminar esse novo esse rock for igual a esse valor que nós vamos enviar aqui então eu diria que essa nova lista aqui como a nova lista atual ok então para saber se não essa nova lista aqui com uma nova lista atual ou fazer o seguinte ver aqui em cima vou criar uma nova nova função ou até função vou chamar de adicionar o que o chamado adicionar 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 vai ser igual a dois pontos faço o seguinte o que então o def adicionar ele vai ser não tem nada mais nada a mente que a função raiva o que então então para isso seguindo aqui vou cobrir esse senhor aqui o mesmo é quase uma coisa é fácil isso vou colar a colheimar você sai daqui vem aqui dentro fica de melhor ok então vou fazer o seguinte aqui vou abrir de novo aqui se o que o é que ficou pensado com se esse vir a ponto ok não vou abrir do mundo a pena o que eu abri no módulo escrever porque vai ser que se você é nova lista o que essa que vão passar nova lista vou me tentar no modo escrever depois que vou ter o new line vai ser igual a fazer o que é então as falha e depois aqui vou ter o rai ter conto se esse vídeo essa porta me vou manter eu vou até que o rai ter ponto aqui aqui já não vai ser uma presta atenção aqui aqui já não vai ser vai ter ou quem vai ser vai ter roux ok muitas linhas e depois aqui vai ser o que eu vou me vou passar eu e o que eu sou que esse e aqui já não vai ser dessa e agora sou que esse e aqui já não vai mais sem forma de uma lista que eu vou passar vou passar apenas e assim simplificado o que é sempre e depois vou salvar o quê e depois daí vai fazer vou passar o seguinte não porque é o site é o que o site foi já não vai ser aqui não vai ser adicionado aqui mas sim remover o que o site foi removido removido o que então agora aqui o adicionar ele vai receber o que o que vai ser um parâmetro que o e e aqui vai ser adicionado adicionar o que então por aqui por baixo eu vou ter seguido quem sai 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 o que eu vou chamar adicionar adicionar vai ser igual a abrir parênteses nova nova lista que eu vou salvar e agora vamos executar para testar o que eu vou salvar mas antes disso tenho que passar a função remover o que tá a função de movê-la remover ou passar para botão remover o que eu deixava botão aqui botão remover vou ter o seguinte como vai ser igual a remover eu faço isso sabe aí o que e agora aqui como eu consegui anteriormente o que então depois dele passar aqui o site ponto aprende o que não agora vou chamar a função remover o que então passa aqui agora é a melhor função dele tava se deletar o que dele tá site vai se abrir parentes o que eu vou dedicar vou passar a senhora aqui os sites o que é vou passar os sites a suíça não vá lá vamos executar para ver o que nós temos o que executamos o que é perfeito temos aqui o nossos senhores vou clicar nesse hora que eu vou tentar remover a senhora aqui só quem é morrer o site foi removido se eu fazer isso só que eu disse que o site foi removido mas com problemas aqui esse o renda está aqui o que então mas se eu ver ficar aqui é uma vez ele também não está aqui então isso quer dizer que estão estou a cometer algum erro aqui então agora terei que verificar para ver onde está meu erro então aqui o deleitar site é ele não deve ficar aqui dentro desse produto que deve sair fora desse forno e faço isso que salvar e agora deixa executar para testar de novo vamos lá ver é fiz isso aqui no site nós sabemos que é uma lista ok então o que eu vou enviar eu tenho que ver o primeiro elemento dessa lista aqui o que é tão fácil vem aqui site eu faço isso o ponto zero para que ele possa enviar sentimento primeiro elemento do que se eu executar vamos lá ver tomar que essa vida é certo e abra o que abriu faço isso tem mulher o site foi removido ou até que imprimiu muito bem se eu dar um clique ele imprimiu mas que ainda está isso aqui aqui funcionou então agora o nosso mesmo é o seguinte o que após nos removemos devemos chamar função ver sites ok então isto vai ser o seguinte o que é fecha isso aqui fecha isso aqui então aqui ele removeu removeu chamou a função de limitar site agora depois chamar função de limitar site estará aqui na função de limitar site ela que eu acho que eu vou chamar aqui a função de limitar aqui dentro então depois daqui é que nós aqui embaixo devemos chamar função é ver site ok então vou chamar isso ver ver site e faço dois pontos ok vou executar o perfeito então temos aqui o nosso site como podemos ver aqui já está atualizado então vou adicionar mais alguns sites só para testar o que é adicionado adicionado vai aparecer o site foi adicionado o site foi adicionado o perfeito aí em 10.10.9.1.1.2.1.2.1.1.2.1.3.2.1.3.1.2.2.1.7.3.1.1.3.1.1.3.1.7.2.1.1.1.3.1.1.1.2.1.1.2.1.1.2.2 aqui no open aqui fica aqui depois de adicionar vai chamar a função ver site ok todos estão aqui aqui mesmo adicionar adicionou mesmo fez ao que é perfeito então ele já está fora da do if ok então tem também como de aqui dentro do isso aqui aqui o que sai daí aqui fora do if ok muito bem perfeito vamos testar o que vamos fazer o que aparece então vou deletar o dfs o que é morrer o site foi removido da isso ok já tá perfeito o que então vou tentar revolver sendo aqui removendo o que tu já tá funcionando o que então já temos como adicionar sites já temos como remover site ok agora vamos criar a função bloquear o que é a parte que mais nos interessa nesse projeto então para bloquearmos no site o que é deus fazer o seguinte o que é aqui foi o minimizador essas funções que tem a ver com o clube ok minimizei minimizei e minimizei mas quem é estudar um pouquinho a fazer isso isto após tudo todas as funções que tem a ver com o clube é é ouvir aqui embaixo vou criar uma nova função que fazer função bloquear o que é a minha função para o gasto vai ser seguir postou que é uma função chamada bloquear site bloquear site ok então isso vai ser o dirimente é deus do que devemos necessário para bloquear site aqui tem as duas fotos então para bloquearmos o site ok primeiramente devemos acessar uma de não você devemos acessar a seção de estar a questão localizadas os nossos rostos é dentro do nosso sistema que então o rosto do sistema eles fiquem no arquivo normalmente no arquivo seu que você do nosso do nosso sistema e ele vai no windows system system driver é depois ela uma parte chamada etc e depois disso a me contava a pasta também chamada ossos ok então porque são de segurança não vou não vou demonstrar o local da parte da minha parte do sistema não vou entrar manualmente mas vou demonstrar vamos apenas aqui o caminho onde é que fica esse essa pasta aqui o que usando windows ok então eu vou deixar que o caminho vai ser o seguinte e para quem todo mundo que vai usar o windows não se preocupa o caminho será o mesmo que agora vamos amar ou talvez o ponto ou menos de linux agora aí não sei terão que fazer uma pesquisa não quer mais para também como a maioria das pessoas em windows ok e também o programa será mais efetivo para os que que você usa um lindo então vocês podem acessar o mesmo local ok então isso fica assim vou fazer o seguinte que vou fazer seu caminho ok então é caminho do aqui o caminho do arquivo o caminho do arquivo do windows caminho do arquivo do windows o windows então isso vai ser o lugar e vai ser o seguinte o que eu faço uma função chamada chamada louca é local posso quem funciona local a locado melhor local do local do rosses no caso do rosses no caso do rosses vai ser igual o que eu vou criar uma função regular o que cometer r ok então esse era aqui ele vai ser igual a vou fazer isso ok abrir dessa maneira aqui então ele vai colocar a localidade na pasta se ok porque eu aqui por exemplo aqui o meu windows com instalado na pasta se é foi expostada aqui não sei qual é porque então se tem windows com celular no trem no de ou no e então lá terá que ser de ou e o que é muito bem após isso aqui eu vou meter no sé vou fazer esses dois pontos aqui o windows ok e vou ter um slash o que uma barra vou meter windows o que é o windows 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 e não deve mais que ele dá para mim nós vou pôr windows o que eu vou testar vou testar no caso de errado vou trocar o que não mas eu acho que mais escolha é que ela passei mais menos para mim né passei windows o que o índice vou ter um sistema ele vai o sistema e eu vou ter também isso o sistema você sempre é 32 e depois disso vou ter o meu drivers drivers passando drivers e após isso ele vai estar na na pasta etc ok e depois aqui vou ter o rosto ok o rosto é muito bem então agora após isso aqui é ter que fazer o seguinte o que é após depois de pegar o meu pegar o meu local ok onde vai estar os meus rostos ok vamos fazer o seguinte agora terei que adicionar esses website que eu vou querer bloquear aqui ok vou direcionar em um rosto ok então vou também adicionar o adicionar ele vai ser igual a vou adicionar os para 127 ok é ponto 0.0 ok ponto 1 ok vamos direcionar para esse local aqui para o local rosa então eu adicionar luz para local rosa quer dizer que eles não vão ter acesso à internet ok toda vez que a gente tá nem é adicionar toda vez que a gente vai acessar aquele site eles serão adicionado para aqui ok então aqui nesse local aqui para também não é o local rosa e não tem internet muito bem então agora o que vamos fazer o seguinte aqui nós agora vamos pegar esse website nós queremos bloquear ok ok então para isso eu vou querer uma variável uma variável chamada website só que vou fazer aqui então depois disso eu vou acessar esse ficheiro aqui que tem todos os websites listar porque ela bloqueia o que então isso vai ser igual ok então nessa lista aqui eu vou ter o seguinte eu vou comentar vou abrir e fechar vou abrir e fechar vou abrir o site colo dentro do seu melhor vou abrir o site com CSV para o CSV para o CSV os dois pontos depois disso eu tenho o seguinte eu vou ter por ler faço isso o CSV vai ser igual a CSV .reader CSV .reader eu tenho que ler o meu filer. Após ler o filer, vou fazer o seguinte como for row em ler site.csd, os pontos vou ter o website só que o website ponto a pende em abri parentes o que curou dizer perfeito agora assim que eu já tenho a lista desse website que eu gostaria de bloquear o que aqui tem a lista de website que eu gostaria de bloquear o que eu tô adicionados a parte daquele salinha aqui vou guardar aqui todos os websites que eu gostaria de bloquear então após eu tenho essa website que eu que eu gostaria de bloquear agora vou criar uma lógica que vai me permitir bloquear e desbloquear o que o website então para para bloquearmos o website vai ser o seguinte o que vou fazer primeiramente conseguindo querer uma condição então essa coisa vou criar o seguinte o que vai ser iniciar o ponto que é vou criar dentro dessa fora da função bloquear o que e esta palavra aqui ele 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 vai ser global o que aqui é o que é aqui para fora o que é o que o que essa função e saiu para o que eu vou meter aqui por cima o que aqui vou criar duas variáveis global que eu chamar de novo a globa iniciar iniciar o que então após eu vou criar a função global que eu vou criar uma variável global chamar de sites o que é um lado de novo a web site ok dessa maneira poder acessar em todas as funções então agora sou que a função iniciar a variável iniciar teria que inicializar o que então vou ter iniciar esse iniciar ele vai ser igual a é verdadeira então ele vai fazer o seguinte o que ele ou ela ele vai fazer o seguinte o que é ele não preocupa com o tempo isto ele vem direi que abrir o ou ele vai após ele permitir que abrir o local de local host local do host local dos hostes local do host local local do host local do host local local Vou abri-lo no modo ridículo, ok? Leitura e append, ok? No modo R+. Faço isso aqui. E depois vou pôr aqui as... AsArchive, ok? AsArchive, arquivo, arquivo, asArchive, arquivo, dois pontos. Faço o seguinte, ok? Então, vou fazer conteúdo, ok? Vai ser igual a arquivo.read, ok? Archivo.read, faço isso, ok? Depois eu vou fazer a leitura, vou fazer o seguinte, ok? For... Esse for está errado. Faço o seguinte, for... For site, ok? For site e websites, ok? Para todos os sites que vem dentro do website, ok? Comente dois pontos. Faço isso. Vou fazer o seguinte aqui. If conteúdo, ok? Sorry. If site in conteúdo, se o site estiver dentro do conteúdo, ok? Dentro do conteúdo, vamos dizer, dentro do conteúdo que ele já é aqui dentro deste localhost, ok? Se a gente estiver em presente, vai fazer o seguinte ponto. Ele vai ignorar, ok? Pass. Então, caso contrário, vamos então, else, dois pontos. Ele vai fazer o seguinte, arquivo. Arquivo, ok? Um ponto. Write. Arquivo.write. Arquivo.write. Abrir parente. Ele vai fazer a leitura. Readicionar. Adicionar. Mais. Faço isso. Dá um espacozinho. Abrir parente. Dá mais aqui um espacozinho. Para adicionar mais, abrir parente site, ok? É, mais. É, faço isso. Aqui tem que vou meter slash end, ok? Para criar uma nova linha. Perfeito. Então. Aqui, em caso for true, ok? Então, agora eu vou criar mais um outro. O que vai ser caso for verdadeiro, ok? Vamos lá. Então, vai ser agora else, dois pontos, ok? Então, vou copiar simplesmente tudo isto aqui, ok? É tudo isto aqui. Vou fazer só simplesmente algumas modificações. Faço isso e vou colar, ok? Então, else, ok? Então, else, teria que abrir de novo, ok? Tudo isto aqui, blá, 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 as arquivo, ok? E conteúdo, ponto, arquivo, ponto. Aqui já não vai ser o read simplesmente, ok? Mas vai ser agora read lines, ok? Read lines, ok? Ele teria que fazer a leitura de várias linhas, ok? Read lines, depois, depois disso, vou fazer o seguinte. Arquivo, ok? Ponto, seek, zero, ok? Seek significa tipo algo que faz uma procura, ok? Se bem me lembro da definição, ok? Seek, zero, ok? E depois vou fazer mais o seguinte, o for line, ok? Então, vou fazer o seguinte. Então, só que aqui já não vai ser o site, vai ser agora line, ok? For line in, aqui já não vai ser website, ok? Porque aqui estaremos a desbloquear, ok? Vai ser for line in conteúdo, ok? For line in conteúdo, dois pontos, ok? Então, vou fazer o seguinte. If, ok? Vou criar uma condição de novo agora. If, isso aqui vai sair, ok? If not, ok? If not any, ok? Vou abrir e fechar. Faço o seguinte, ok? Site in, ok? Line for site in website, ok? Websites, melhor eu dizer, website. Ele vai fazer o seguinte, ok? Dois pontos. Vou pegar esse, 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 olha aqui, ok? Vai ter o arquivo. Vai ter o arquivo. Light, ok? Vai ter o arquivo. Light, line. Perfeito. Então, essa aqui vai sair. Controle C. Apaguei tudo. Esse, esse vai sair. Deixa um pouquinho. Esse vai sair. Isso vai sair depois disso aqui. Vou fazer o seguinte. Tem que sair fora do, esse for loop aqui, ok? Depois vou fazer o seguinte, ok? Arquivo. Ponto. Sprankgate, ok? Sprankgate. Perfeito. Então, essa função aqui, eu vou mudar o termo de nome, ok? Não vou chamar de bloquear site, ok? Mas vou chamar de bloqueador, ok? Bloqueador. Ok? Porque aqui dentro temos a condição para, para bloquear, que daí para desbloquearmos, ok? Muito bem. Então, fácil, vou salvar. Então, agora, para fazermos o uso dessa função aqui, vou criar mais duas funções, ok? Então, a primeira função vai ser para bloquear e a segunda função vai ser para desbloquearmos, ok? Então, para bloquearmos, eu vou fazer o seguinte, ok? Vou criar uma função chamada def, é melhor, def iniciar bloqueador, ok? Então, função bloqueador, que vai ser função bloqueador, ok? Função bloqueador, é, bloqueador de site fica junto. Então, vou por cima da função bloqueador de site, vou criar uma função, vou chamar-la opcionar de, é, iniciar bloqueador, ok? O que, taménity, bloqueador, ok? Que, burro que vou usar aqui, foi só bloqueador de site em, ok? Que vai dar início a, 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 aplicação, porque são que existe... E vai dar início a o bloquear site, ok? Vai ser o seguinte, dois, pontos... Ah, vai sair dos pontos, ok? então o def bloquear site ele vai ser igual ok então lembra que essa função iniciar que nós temos onde está que nós temos bolha de valor ok então é esse para nos bloquear do site simplesmente vamos tocar o valor dessa função que vamos sempre tocar de true e falso que para desbloquear e falso para bloquear tudo ok então vou fazer o seguinte o início a sair iniciar ponto ponto certo ele vai ser igual a então é para bloquear do que vai ser igual a chuva e depois de se chamar nesse esboque só que mexe esboque se o chão vivo com o chão e por vai dizer o seguinte o que a primeira função chamar de site e depois disso eu vou chamar vou dizer o seguinte o que é os sites na lista foram bloqueadas perfeito então depois disso aqui vou simplesmente uma função bloquear o que é bloquear 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 não porque essa forma aqui bloqueador de site ok você sai daqui bloqueador porque era o design faço isso e vou chamar porque aqui nós tocamos a função e iniciar o que dá para a a função desbloquear é uma coisa sair daqui vou colar aqui em cima você é desbloquear o que é isso aqui deixe desbloquear sair do que então desbloquear a site aqui vai ser falso o que faz os sites na lista que a gente tá fora desbloqueado foram desbloqueados ou desbloqueados ou desbloqueados os sites na lista o que foram bloqueadas o que é o que a gente faz um bloqueado que tem duas funções de bloquear um só um bloqueio então agora vou fazer o uso do como é que chama aquele senhor tem mesmo deixa o botão daqui o que eu quero então o desbloqueado vai ser igual a como é que você vai desbloquear um desbloqueado desbloquear site o que você gosta de muita sai e esse senhor aqui o bloqueado vai ser igual a como é o que eu vou salvar agora vamos testar para ver caso tá funcionando então caso estiver a funcionar quer dizer que nós cobrimos terminamos com o nosso projeto caso não temos serviço a fazer farei isso aqui vou executar acho que vamos trabalhar muito com aqui vamos controlar bastante aqui tá tem que dar um pouco deixar claro verificamos os resultados que é ok então vou clicar em bloquear bloquear o que só cliquei em bloquear os sites na lista foram bloqueados bloqueados só dá um ok mais uma coisa porque como eu havia dito no princípio desse posto aqui nós devemos rodar o nosso é como se chama senhora aqui o que é o nosso como se chama isso aqui mesmo o viés quando o que é no modo administrador o que compõem daquele que me disse permissão é o que é o que é o que permissão tem que estamos aqui não tem acesso para acessar esse local aqui o que então como aqui também trabalhar com permissão do que de usuário então nós devemos abrir isso aqui no modo administrador para que ele possa executar normalmente então que eu vou fazer seguinte o que eu vou tentar fechar o meu de esconde e a pedido no modo administrador o que vou rodar como administrador ou então caso falha vou usar um terminado externo e rodar no modo administrador que vai me fazer mais fácil então vou fechar aqui a senhora e olha que tá o meu visto e eu que nunca aguardei os atalhos e vamos procurar ouvir esse dia seguinte onde que está a pc dfg a pc dfg e o ou são tantos agora aqui quem é quem eu não sei quem que eu estou a usar e eu vi esconde eu tenho que colocar o vi esconde ó meu deus tanta polícia numa sua pessoa que é esse e vai lá não seja lento comigo e esse corpo aqui ele dá mais um pouquinho de espaço durando a e aí eu vou dar como administrador e aí e aí o que eu sim a fechação preciso abriu como administrador vamos lá ver o que foi no mesmo lugar onde estávamos tanto preciso só deixar só para que ele possa precisar como se abrimos a montarinho vai demorar um pouquinho para processar as coisas eu vou fechar isso aqui e agora vou rodar para ver o que vamos lá vou tentar clicar no bloqueio de novo um instante na lista para um bloqueio ok perfeito como podemos ver então eu já 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 posso já tenho agora acesso para acessar o que é mas agora aqui então ele não pois nenhum site aqui o que então vamos tentar bloquear um dos sete o que é ver aqui na senhora aqui aqui no meu browser aqui que eu vou tentar bloquear abre aqui um cara que dá porque a produto tudo isso aqui no serviço então vou bloquear o youtube e o instagram é o primeiro a mente está com o instagram e lá no pessoal para quem não me sei o que porque não me siga aqui a página do canal da do youtube porque eu vou dar a programação aqui eu posto também bastante coisas o que pode e dicas também o que e normalmente aqui eu anuncio sempre o que antes de postar no youtube o que então venha também aqui vem dar uma força aqui se inscreva nesse canal nessa página aqui o que realmente vai ter muitas boas coisas que muitas dicas então faça isso vem aqui e se inscreva o siga o que siga minha aqui aqui a partir daqui ok muito bem então vou fazer o seguinte aqui é quem que eu vou bloquear vamos bloquear o instagram ok vou copiar o instagram tá aqui o nosso aplicativo mas primeiramente eu vou remover tudo isso que tá aqui que é todo esse lixo saia porque esse não são websites então não adianta você vai bloqueá-los mas você também e você vamos adicionar é preciso de ti para que podemos acompanhar e ver o que está acontecendo por detalhes de background vou colar o instagram.com ok eu vou ler o instagram vou meter adicionar perfeito é como a gente também mais uma outra extensão que eu simplesmente www.instagram.com adicionar adicionar ok então vou clicar agora no bloquear o que bloquear os sites na lista foram bloqueados dei um ok agora deixa-me ver aqui e dá uma refrescada ok como podemos ver aqui tá bem ele já não tá me dando a permissão para que eu possa entrar na enxergar ok acabou por bloquear instagram e agora se eu clicar no desbloquear vamos lá bem desbloquear os sites na lista pode bloquear deixa-me controlar se eu tive algum erro não deu nem um erro não deu nem um erro então vou voltar aqui se eu dar um relob ainda não acho que terei que desbloquear não tem que fechar ou então terei que controlar lá na lista ok vou fechar ainda começa o browser e cobre de novo o browser que abre o mesmo instagram para testar é exatamente então isso quer dizer que agora aqui nos aqui na função ok nessa função aqui onde é que ele tá desbloquear onde está o meu erro ok então para desbloquear eu me mantive essa valor aqui o boolem par está de bloquear a selo para falso o que vai ser para falso e depois disse que chamou o bloqueador de site ok chamou o bloqueador de sites ou bloquear sites bloquear site bloquear site ok 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 bloquear site ele veio aqui fez tudo isso aqui e me levou aqui 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 no wensi tem o teu nome ok então o meu erro está aqui ok então deixa-me lá ver a fazer uma leitura nexta with open tudo isso blá 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 aqui contra relaunches ok arquivo.60 ok online the confused if not any site in the light for site in the website aqui o ponto right line ok aqui o ponto chung que a a kida aquino esse jeito ok ok tenho que abrir e fechir ok para que ele chama a função então vou salvar agora deixe-me executar para ver que está de novo vamos lá ver ok fiz isso aqui então vamos lá ver assim eu mettei ok senhor aqui deve desbloquear ok clica des blocais ou isso aqui na lista fauna des blocais fiz isso vamos deixar de novo é a rompo de lille l'aul a que éperfecta tá funcionando ok é comprenais ver aqui ou isso agora já tá funcionando no boquê machão ok vamos acontecer de novo é bloquear e se eu jira não você não acho que teria que ter e fechar o browser para que ele possa processar a mesa para a casa e só tenho que fechar o browser para que o efeito possa possa começar o que é o senhor eu vou abrir abra e chegou a estabilidade o pain fringar bloqueador we search for the catalyst he suggested okay okay o efeito já tá aqui o meu site foi bloqueado mas foi porque eu acho que ela aqui tá faz dar duas vezes após ele bloquear e também tá chegando na opção desde o que eu tenho que ver também aqui o que é quem tá fazer isto onde está tem um que está aqui e agora o programa eu quero ficar e sobrado e fechar o que é a tabla mesmo youtube também o meu ponto ponto com o ponto com é adicionado Ok, abre a senhora Um pouco a questão aqui Play Adicionar Bloquear Instagram O meu negócio é o Davis Browser O Chrome Eu pensei tá lento Os efeitos, só tem que levar muito tempo Para possam Fazer efeito Então, o que eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir um outro browser Para testar o que Já que aqui vai fazer efeito Vai levar muito tempo Para os efeitos terem efeito Para os efeitos terem efeito Vai levar muito tempo Então, vou fazer o seguinte Vou tentar abrir com a senhora Com o Edge Com o Edge não abri Então, pensa que o erro está no código Eu estou errando uma parte Que ainda não dei conta qual vem Ah, ok Então, é mesmo aqui nesse senhor aqui É, no meu browser aqui Aqui está um pouquinho atrasado Eu tenho que ver O meu browser Então, como ele vê Ela que bloqueou o Instagram Não está ainda no Instagram Vou pintar o YouTube Por favor, não entra Entrou Entrou Eu tenho que revisar bem o código Ok Eu tenho que revisar bem o código Porque não sei se tem Entrar ou se não tem Mas Ok O YouTube também não entrou Ok Mas como sempre Como todo o conteúdo é perfeito Ok Então, dá uma olhada aqui Para ver Ou melhor Tenta melhorar esse código Ok Porque Como podem ver Por vez trabalha Por vez não trabalha Mas aqui já está a funcionar O YouTube não entrou Mesmo aqui O Instagram também não entrou Ok Já estão bloqueados Então Tenta dar uma melhorada no código Ok Para que ele possa trabalhar Com mais efetividade Ok Então, praticamente nosso programa Chegou no fim Ok Como sempre eu sou o João E também como sempre eu peço Dá um like nesse vídeo Se inscreva no canal E como sempre Primeiro eu dizer Como eu agora vou dizer mesmo Melhorar o programa Ok Melhorar esse código Dá umas novas profissionalidades Porque esse programa aqui Realmente é muito bom Principalmente para proteger Menos de idade Ok Por causa daquele outro site Triplex XX sites Ok Então esse site aqui é bastante bom Ok Cria esse site aqui Executa se tem um menor de idade Na sua casa Ok Executa esse programa aqui Bloqueia todos os sites Que forem necessários Ok Que forem necessários Para serem bloqueados Ok Você bloqueia ele E ok E depois eliminar o programa Ok Porque assim ele não vai ter forma De poder entrar naqueles sites Que ele não está autorizado Ok Então ok Como sempre Essa aqui também é um bom projeto Para seu portfólio Ok Melhor melhor a versão Desse site aqui Ok Cria uma versão melhor E Faça documentação Ok Porque nessa parte Documentação são um pouquinho preguiçoso Acho que já deu uma conta Ok Então assim como nós Já chegou no fim Ok Daqui a um dia ou dois dias Vou postar no blog No website E vocês poderão ter acesso Do corpo completo Ok Ok Muito bem Então vou ficar por aqui Eu sou o João E muito obrigado Vejo-vos no próximo vídeo Tchau